Olá estudantes do oitavo ano, nesse vídeo vamos falar sobre os indicadores sociais e falar sobre a questão principalmente relacionada a Brasil e ao contexto mundial. Nesse quesito a primeira noção que devemos ter é do conceito literal do indicador socioeconômico, que é um elemento numérico que nos dá uma média, uma possibilidade de análise em cima de determinados elementos referentes e diretamente relacionados ao desenvolvimento econômico e social de cada lugar. Essa imagem reflete uma imagem que dá essa perspectiva de análise sempre com a noção de que ele nos dá a possibilidade de uma análise, não exatamente, mas uma análise de menção normal do que se aglomera e do que se tem como necessidade para cada lugar. Nesse quesito temos que relacionar que muitas vezes fazemos uma abordagem classificando os países em desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos. É uma classificação muito comentada, mas que deve ser cuidada, porque na característica de desenvolvimento temos que literalmente perguntar desenvolvido no que? Quais aspectos? Porque afinal de contas, dentro de cada país temos realidades diferentes relacionadas a riqueza de recurso natural, riqueza de mão de obra, infraestrutura urbana, infraestrutura rural. Então são elementos que literalmente embatem na diferença de cada lugar. Então literalmente falar em pobreza ou riqueza vai literalmente de encontro a esta problemática que você aluno deve ter muito cuidado ao analisar. Dentro desses quesitos ligados aos indicadores socioeconômicos logicamente temos índices ligados à saúde, alimentação, qualidade de vida e tudo isso vai refletir no mundo em que vivemos num aspecto comparativo. Nesta tabela nós observamos que infelizmente o número de hospitais disponíveis em termos públicos na realidade brasileira ela não reflete uma qualidade equilibrada. Deveria existir uma amplitude maior de acesso, uma facilidade maior de acesso que resgata um elemento ligado à expectativa de vida, taxa de mortalidade, uma vez que algumas cidades possuem uma infraestrutura melhor e outras não. Isto qualidade de desenvolvimento. Outros elementos chamados indicadores socioeconômicos que você pode puxar como sendo necessários nesse momento. expectativa de vida, onde você literalmente tem uma média da vida da pessoa em termos de quantidade de tempo, taxa de mortalidade, número de pessoas efetivamente que foram a óbito naquele ano, taxa de mortalidade infantil que alguns elementos mostram uma indicação até um ano, outros até cinco anos de vida e logicamente a taxa de analfabetismo onde você tem uma classificação de pessoas que efetivamente não tiveram acesso à escolaridade e não sabem nem ler nem escrever. Nesse quesito, um dos mais utilizados e mais famosos indicadores socioeconômicos é o IDH, onde você tem uma média de saúde, educação e renda e essa perspectiva dá uma noção média de como esse país se apresenta. Nessa indicação nós vamos ter um valor estimado de 0 até 1 e nessa caracterização nós vamos ter de 0 até 0.5 como sendo muito baixo, de 0.5 a 0.6.99 médio desenvolvimento, muito alto de 0.7 até 0.799 e muito alto de 0.8 até 1. Observem que usa-se três casas depois da vírgula para estabelecer uma avaliação melhor. Nisso é para assentar exatamente os valores ligados à educação, saúde e renda e ter essa noção mais ampla. O Brasil nos últimos anos vem adquirindo gradativa melhoria e temos evoluído do 0.7 e escalado algumas casas ainda no sentido do desenvolvimento. graças à melhoria da expectativa de vida, à melhoria na qualidade de educação e melhoria na qualidade de renda. Nessa perspectiva analisamos o mundo todo e temos uma noção clara de como se divide a situação em relação ao IDH. Nesse vídeo nós falamos sobre o desenvolvimento dos índices socioeconômicos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Tchau!